Sejam todos bem-vindos. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Missa do 26º Domingo do Tempo Comum. Chamados a participar da Eucaristia, o banquete da vida eterna, acolhemos o apelo que a liturgia nos faz para que passamos, passarmos da avareza para a partilha e do egoísmo para a solidariedade. Neste dia da Bíblia, a palavra de Deus, nos ajude a abrir os olhos e os ouvidos para vermos a realidade e escutarmos o clamor dos Lázaros sofredores. E nessa certeza, vamos cantar o canto de entrada recebendo o nosso celebrante. Vem, vem louvar, Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória Com a glória do Senhor Quando Deus envia o seu Espírito Quando Deus envia o seu Espírito Nos conduz a fé e nos faz Cantar o seu louvor Seu amor Seu amor Em cada coração Nos garante a paz E nos faz É para o seu louvor Por isso vem, vem louvar Vem, vem louvar Encher este lugar de glória Encher este lugar de glória Com a glória Com a glória Com a glória Com a glória do Senhor Bom dia Bom dia Bom dia a você que está aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia No Largo da Matriz No Centro de Itapecerica da Serra Bom dia a você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais Através do encontrocomcristo.org.br Através do nosso canal ao vivo no Youtube Bem-vindo, bem-vinda Com a grande certeza De que novamente nós vamos nos encontrar Com Jesus vivo Sim, estamos aqui porque Jesus desejou Estamos aqui porque é Ele que nos convidou Estamos aqui porque Ele quis continuar se encontrando conosco E Ele fez isso lá na quinta-feira santa Quando Ele disse isto é meu corpo Isto é o meu sangue Fazei isto em memória de mim Em outras palavras Celebrem este encontro Para se encontrarem comigo Para que eu possa abençoar Alimentar a vocês E de fato pela missa Jesus fala conosco na palavra E se dá a nós No seu corpo e sangue Na Eucaristia Para que nós sejamos abençoados Amém? E nós também damos as boas-vindas A Romaria de Suzano Cadê o pessoal de Suzano? Então uma salva de palmas Deus abençoe A vocês de Suzano Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Bem-vindas A nossa igreja Santuário Que vocês tenham passado Pela porta santa Porque aquela porta principal É porta santa Que vocês possam realmente voltar Levando as graças também De terem passado Pela porta santa Que é Jesus misericordioso Que derrama sobre nós Todas as suas graças Amém? Nesta alegria Vamos nos cumprimentar Uns aos outros Desejando Um bom dia Com Jesus e Maria Bom dia Com Jesus e Maria Bom dia Com Jesus e Maria E nós vamos Iniciar esta nossa Santa Missa Com o Pai Com o Filho E com o Espírito Santo Vamos iniciar Com o nosso Sinal de Salvação Em nome do Pai Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos lá para louvar e agradecer Para louvar e agradecer Para louvar e agradecer Vem dizer Vem dizer Vem adorar A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Hoje Na parábola do Rico E Lázaro Nós vamos aprender Algumas lições Importantíssimas Primeiro Jesus não diz O nome do Rico E com isto Ele está mostrando Que o Rico Representa Todas aquelas pessoas Que Declararam A sua independência Em relação a Deus Não tenho tempo Sou ocupado demais Sou dono da minha vida Não é Deus Que paga as minhas contas Ele vai entender E por outro lado Nós temos Lázaro Quem é Lázaro? Lázaro nos recorda Um amigo de Jesus Portanto Lázaro na parábola de Jesus Representa Todos aqueles que Apesar das lutas Apesar das dificuldades Permanecem sempre Firmes em Deus Porque são Seus amigos São João Crisóstomo Comentando Esta parábola Dizia Você quer Respeitar O corpo de Cristo Em você Respeita O teu irmão Em outras palavras Quem faz O mal Por palavras Ou atitudes Ao seu semelhante Quem não é Correto Com o seu semelhante Quem se deixa Dominar pelo ciúme Pela inveja Pela maldade Pela malícia Quem para ter vantagem Quem para ter vantagem Prejudica A alguém Faz isso Contra o próprio Cristo E porquê Porque o mesmo Cristo que disse Fazer isto Em memória De mim Ele também Disse Nisto conhecerão Que vocês São meus discípulos Se vocês Se amarem Uns aos outros Comunga bem Quem aprende a amar Como Jesus Cristo Comunga Bem Quem Deixa o Espírito Santo Convencê-lo Aonde estão as suas falhas E os seus erros Se arrepende E com a ajuda De Deus Avança Numa vida nova Avança Crescendo Naquilo que é O próprio Deus Aqueles que puderem De joelhos Vamos examinar A nossa vida Olhe para mim Um pouquinho Às vezes A gente se esconde Atrás do fato Que a gente Vem na igreja Não adianta A gente se esconder Atrás do fato Que a gente Vem na igreja Mas Deus vai olhar Se vindo A igreja Nós nos deixamos Transformar Por Ele Não adianta A gente vir A igreja E continuar Sendo amargo Continuar Sendo pessimista Continuar Sendo maldoso Continuar Dominado Pela mentira Pela desonestidade Sendo igual A todo mundo Aquilo que o Papa Neste domingo Hoje Pela manhã Na missa Dos catequistas Ele dizia Em Roma O que ele disse Semana passada Que adianta A gente estar Na igreja Se nós somos Mundanos O que é A palavra Mundano A palavra Mundano Significa Somos iguais As pessoas Do mundo Temos os mesmos Defeitos Não nos incomodamos Em falar mal Em prejudicar Contanto que a gente Tenha vantagem O cristão não age assim O cristão Porque tem O amor de Deus Ele se move Neste amor Sem limites Curve a sua cabeça Faça um exame De consciência Quais são as mágoas Que estão no seu coração Mágoas contra você E contra os outros Quais são as mágoas Que existem na sua casa Quais são as mágoas No relacionamento Com as pessoas Quais são as palavras Que você precisa Mudar Os pensamentos Atitudes Peça perdão Peça a graça Da cura interior A libertação A graça De não ter preconceitos A graça De saber Perdoar Suportar Não pagar Na mesma moeda A graça De ser Íntegro Cantemos Como a ovelha Perdida Pelo pecado Ferida Eu te suplico Perdão O bom pastor O bom pastor Giri eleição Senhor, sente piedade Giri eleição Como o ladrão Pelo lado Encontro O paraíso Ao teu lado Lembra-te De mim Pecador Por tua cruz Levantando os nossos braços Cristo Piedade Cristo Eleição Cristo Eleição Cristo Eleição Como a pecadora Ele é caída Derramo aos teus pés Minha vida Vê as lágrimas Do meu coração E salva-me Givi eleição Kim Eleição Viria Eleição Curve a sua cabeça, feche os seus olhos Coloque a mão no seu coração Com a grande certeza do amor infinito de Deus Que nunca desiste de nós Que sempre vem em nosso socorro Principalmente quando nós reconhecemos Que precisamos do seu auxílio Para sermos capazes De amar, de perdoar De viver a verdade A bondade, o perdão Que o Deus Todo-Poderoso Ele tenha compaixão de todos nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém De pé cantemos o hino de louvor Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Aleluia, vem a Deus Pai A Deus Pai, o Criador Toma glória e louvor Para sempre cantarei Aleluia, vem Glória, glória Glória, aleluia 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 Glória, aleluia, aleluia, amém Ao Espírito de amor, ao Espírito de amor Toma glória e humor, para sempre cantarei Aleluia, amém Glória, aleluia, glória, aleluia Glória, aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém Oremos Um grande homem de Deus falando sobre a Santa Missa Este homem foi professor de Bento XVI Este homem também tem admiração do Papa Francisco Tanto é que ele fez questão de iniciar o processo de canonização deste grande homem de Deus Ele dizia, para participar da Santa Missa e entendê-la e vivê-la Primeiro, é necessário que a pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo Não basta simplesmente a gente dizer, eu sou católico Mas é preciso perguntar, quem é Jesus Cristo para mim? Será que eu já o convidei para entrar em minha vida? Será que Jesus é real? Eu o experimentei agindo na minha vida Me tornando uma pessoa realmente melhor Primeiro ponto para participar e entender a Missa É este encontro pessoal Aí não tem frio, não tem calor, não tem distância, não tem nada Que nos impeça de participar da Missa Por quê? Porque nós entendemos A Missa é uma pessoa e não uma cerimônia religiosa Ele dizia Segundo ponto importante Ele fala que nós temos que nos preparar para entrar na Missa Através do silêncio da oração E ele dizia assim E naquele tempo se fazia isso Quando ele escreveu isso E essa oração está também naquele meu livro de oração Acenda a Luz É interessante, eu estava lendo Eu tenho um livro muito bonito dele Um dos artigos que ele escreveu E aí eu lembrei dessas orações Que estão dentro do Acenda a Luz Ele dizia Nós devemos nos preparar no silêncio Em casa Depois chegarmos antes a Santa Missa Para podermos espiritualmente Entrar naquilo que nós vamos celebrar E muitas vezes a gente chega correndo Na Santa Missa E aí então é igual o exercício O exercício físico ele exige o quê? Primeiro um aquecimento Para depois a gente poder entrar A mesma coisa O caminho do Espírito Nós temos que fazer este aquecimento Peça esta graça meu querido Que você não seja daquele que é católico Porque foi batizado Que você seja católico Porque encontrou realmente A Jesus Cristo Como o caminho A verdade E a vida Curve a cabeça Feche os seus olhos Peça esta Grande graça Ó Deus que mostrais vosso poder Sobretudo no perdão E na misericórdia Derramais sempre em nós A vossa graça Para que caminhando ao encontro Das vossas promessas Alcancemos os bens Que nos reservais Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade com o Espírito Santo Amém Levantando as nossas Bíblias Levantando as nossas mãos Estamos no mês da Bíblia Mostremos o nosso amor pela palavra Olhamos para a porta principal Recebendo Jesus Palavra viva Oh, dá-me sede da palavra Fome da palavra Amor nela palavra Oh, Senhor Oh, dá-me sede da palavra Fome da palavra Amor nela palavra Oh, Senhor Oh, dá-me sede da palavra Fome da palavra Amor nela palavra Oh, Senhor Oh, dá-me sede da palavra Fome da palavra Amor nela palavra Amor nela palavra Oh, Senhor Sentados Eu pediria ao pessoal Aqui da arquibancada Que entrasse ocupando Um pouquinho os espaços Aí os vazios Ocupem por gentileza Desde a ponta Até aqui Por gentileza Façam isso Para que o pessoal Que está lá fora Quem está aqui embaixo Possa subir Então ocupem os lugares Que estão vazios Se todo mundo Ocupar os lugares Nós vamos ter Mil e duzentas pessoas Sentadas Ninguém precisa ficar em pé Muito bem Quem quiser subir Tem lugares lá em cima E aqui também Do lado Do meu lado direito Liturgia da palavra Não há maior insulto a Deus Do que a indigência dos pobres Ao lado do luxo dos ricos Acolhamos a palavra da vida Que nos motiva a procurar Os valores que constroem o reino Ouçamos com atenção Leitura da profecia de Amós Ai daqueles que vivem Comodamente em Sião E daqueles que vivem Tranquilos no monte da Samaria Deitados em leitos de marfim Estendidos em sofás Comem os cordeiros do rebanho E os novilhos do estábulo Deliram ao som da harpa E como Davi Inventam para si Instrumentos de música Bebem o vinho em grandes copos Perfumam-se com olhos preciosos Sem se comparecerem Da ruína de José Por isso serão deportados À frente dos cativos E terão fim os banquetes Dos voluptuosos Palavra do Senhor Graças a Deus Bendizem minha alma E louva o Senhor Bendizem minha alma Ao Senhor Bendizem minha alma Que faz justiça aos oprimidos E dá pão aos que têm fome O Senhor livra os cativos O Senhor abre os olhos O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor ergue os abatidos O Senhor ama os justos Bendizem minha alma E louva o Senhor Bendizem minha alma E louva o Senhor Bendizem minha alma Ao Senhor O Senhor protege os peregrinos Ampara o órfão e a viúva Mas entrava os desígnios Dos pecadores O Senhor reinará eternamente Ao Sião Teu Deus é rei Por toda a eternidade Bendizem minha alma E louva o Senhor Bendizem minha alma Ao Senhor Bendizem minha alma Bendizem minha alma E louva o Senhor Bendizem minha alma Ao Senhor Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para o qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Em presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade, recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo será realizada pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível. A quem nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora, todos em pé, vamos aclamar ao Santo Evangelho, cantando. Quero ouvir Tua palavra que transforma o meu viver Pra cantar a canção nova para o mundo Fala, Senhor, eu quero te escutar Fala, Senhor, eu quero te escutar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o evangelista São Lucas Glória a Vós, Senhor Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo E que todos os dias se banqueteava e se regalava Havia também um mendigo por nome Lázaro Todo coberto de chagas Que estava deitado à porta do rico Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico Até os cães iam lamber-lhe as chagas Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão Morreu também um rico e foi sepultado E estando ele nos tormentos do inferno Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Gritou então Abraão, pai Abraão, compadece-te de mim E manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo Afim de me refrescar a língua Pois sou cruelmente atormentado nestas chamas Abraão porém replicou Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida Mas Lázaro males Por isso ele agora aqui é consolado Mas tu estás em tormento Além de tudo Há entre nós e vós um grande abismo De maneira que os que querem passar daqui para vós Não o podem E nem os de lá passar para cá O rico disse Rogo-te então, pai Que mandes Lázaro a casa de meu pai Pois tenho cinco irmãos Para lhes testemunhar Que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos Abraão respondeu Eles lá tem Moisés e os profetas Ouçam-nos O rico replicou Não, pai Abraão Mas se for a eles algum dos mortos Arrepender-se-ão Abraão respondeu-lhe Se não ouvirem a Moisés e aos profetas Tampouco se deixarão convencer Ainda que ressuscite algum dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Bendizem minha alma E louva o Senhor Bendizem minha alma 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 Jesus, Jesus, eu confio em Vós, eu confio em Vós, olhando para a imagem da Mãe da Misericórdia, Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, testemunho vivo do modo como nós temos que viver a Palavra de Deus, peçamos a sua preciosa intercessão, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A maioria das pessoas usa algum tipo de despertador para acordar, alguns destes despertadores tem um botão chamado soneca, quando ele é pressionado a pessoa dorme mais alguns 10 minutos, Deus meus queridos e minhas queridas, também tem um despertador que soa com alarme, o botão soneca é a sua infinida misericórdia, é a sua misericórdia paciente que nunca desiste de nós, mesmo quando nós o abandonamos, mesmo quando nós nos dizemos decepcionados com Ele, mesmo quando nós lhe voltamos as costas, mesmo quando nós cometemos as piores coisas, Ele continua de todos os modos, até o último momento tentando nos abraçar com a sua ternura. O despertador divino soa pelos meios mais diferentes, para nos ajudar a encontrar o caminho da verdadeira felicidade. Quantos colocam a felicidade em si mesmos, pessoas, coisas? A vida passa e um dia descobrem não serem felizes e nem terem feito feliz ninguém. Uns não tem tempo para si, a família, cultivar amizades, fazer o bem. Outros alimentam o egoísmo, a motivação é somente a própria satisfação. Não se sentem mal, usando ou prejudicando por palavras e atitudes as pessoas, não são capazes de se colocar no lugar do outro e sentir o coração. Por isso, meu querido e minha querida, hoje a parábola do Rico e Lázaro, é muito importante para nós, porque hoje, esta história se torna o despertador de Deus com o alarme. Esta história é um convite para a gente se examinar e perguntar, o que é que eu tenho feito da minha vida? Nós ouvimos aí em Lucas capítulo 16, versículo 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. O nome deste homem não é citado de propósito, porquê? Porque apesar de aparentemente ser uma pessoa importante, por exemplo, rico, ele representa todos aqueles que no seu estilo de vida, descartam Deus. Eu não preciso de Deus, eu quero simplesmente gozar da vida, eu sou o dono do meu nariz. Mas o mais grave, é que o rico, não era capaz de enxergar, quem estava a sua porta. Nós ouvimos aí em Lucas 16, 20, havia também um mendigo de nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado a porta do rico. Esta é a única parábola de Jesus, a única história que ele contou, onde se usa um nome. Lázaro recorda para nós quem? O irmão de Marta e Maria, amigos de Jesus. Portanto, nós aprendemos que ao colocar o nome Lázaro aí, Jesus está nos dizendo que este homem era amigo de Deus. Porquê o rico não era capaz de ver Lázaro? Lázaro estava à sua porta, e o versículo 21 diz, até os cães iam lamber-lhe as chagas. O rico não via Lázaro, porque era insensível. Não se importava com nada e com ninguém. O importante era somente ele. A primeira lição desta parábola, é a de jamais a gente esquecer, a vida meus queridos e queridas, não é nossa propriedade. Este é o grande problema. Nós imaginamos que somos donos da nossa vida. Nós imaginamos que somos proprietários. Quando na verdade, nós somos administradores, diz a Bíblia. Porque a vida pertence a Deus. Deus nos deu a vida, para que através dela, nós possamos irradiar a sua presença. Nós possamos representá-lo, nesta sua criação que é o mundo. A segunda lição nos diz, que o alarme divino dispara, para nos fazer enxergar Deus, nas pessoas que passam pela nossa vida. As pessoas, meus queridos, são o caminho, para aprender a viver como Deus. As pessoas existem, para que as amemos, e não para que as maltratemos. A verdade da nossa fé, e da prática da religião, está justamente aí. Amar sem limites, perdoar sem condições, ajudar de coração. Infelizmente nós, na nossa caminhada pela vida, vamos formando preconceitos de ordem social, por raça, por cultura, por religião. Com o passar da vida, nós vamos separando, as pessoas, em pessoas que nós gostamos, e pessoas que nós não gostamos. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo, que os meios justificam os fins, e não importa, se a gente prejudica alguém, para alcançar o fim desejado, não importa, se a gente usa mentira, calúnia, desonestidade, não importa, contanto que a gente alcance aquilo que a gente deseja. Este infelizmente é o lema do mundo, mas não pode ser o lema do cristão. Nós não podemos dizer, que nós somos cristãos, que nascemos da água e do Espírito, se em nós não está, o mesmo amor com que fomos amados por Deus, na cruz de Jesus, no Calvário. Este foi o pecado do rico, talvez ele fosse até uma pessoa religiosa. O seu erro não foi em violar esta, ou aquela norma religiosa. Algumas pessoas, imaginam, eu serei salvo, porque eu sou católico, outros, porque eu sou crente. Outros imaginam, que serão salvos, porque comungam na boca, na mão, de joelhos, porque rezam todos os dias, porque rezam o terço, porque vão na missa, tudo isso faz parte. Tudo isso é necessário, mas se eu não entendo porque que eu pratico, se eu não entendo para que serve a religião, se eu não entendo aquilo que a minha fé tem que produzir em minha vida, é tudo em vão. É tudo em vão. O erro do rico, não foi ele ter violado uma norma religiosa. É muito pobre a fé de quem imagina, ah, Deus vai me castigar porque eu comunguei na mão, ou comunguei na boca, ou comunguei de joelhos. É muito pobre isso. Pecado não é simplesmente violar uma norma, mas o pecado é a gente se colocar no lugar de Deus. Este é o verdadeiro pecado. A gente se colocar no lugar de Deus, a gente pensar, né, que a gente tem a verdade. A gente pensar que os outros não merecem o nosso respeito, a gente julgar os nossos semelhantes, a gente passar como um trator por cima daqueles que pensam diferente, a gente querendo destruir. E o pior que as vezes a gente tem amigos que são assim, a gente aceita. Ah, mas ele frequenta a igreja. E daí? Aquilo que o Papa já falou na primeira missa dele, eu posso ser cardeal, posso ser bispo, posso ser padre, mas se eu não tiver o coração de discípulo, eu não sou nada. Amém? Isso é muito importante a gente entender. Ser cristão, é muito mais do que simplesmente eu dizer isso ou aquilo, o erro, o erro do rico, e quando se fala de rico, não está falando simplesmente a questão de dinheiro, eu posso ser rico de orgulho, de inveja, de ciúme, de mentira, de pecado. O rico aqui é de maneira geral, aqueles que estão afastados de Deus. O erro do rico foi, a sua incapacidade de ver, de sentir, de ajudar, quem estava junto dele, Lázaro. Lázaro está dentro de nós, em nossa casa, em pessoas conhecidas e desconhecidas, que passam todos os dias por nós. Lázaro está dentro de nós, quando a gente se deixa dominar pelo pessimismo, pelo desânimo, quando a gente desiste, quando a gente se entrega, é Lázaro que está dentro de nós, e que nós não enxergamos o nosso valor. Nós temos que ser capazes, de realmente viver, esse valor que nós possuímos, somos filhos e filhas de Deus. Por isso nós temos, uma grandeza, uma dignidade. Mesmo que as pessoas digam, você não vale nada. Mesmo que as pessoas nos diminuam, por causa de cor, condição social, condição cultural. Nós não podemos deixar que ninguém, ninguém, nos destrua, ou nos afete com os seus preconceitos. Por quê? Porque nós temos alguém que é maior, maior do que as pessoas, o Deus Todo-Poderoso. Que nos deu a sua imagem e semelhança. Isto é muito importante. Reconhecer o nosso valor. Segundo, descobrir justamente o Lázaro que está em nossa casa. Muitas vezes, nós esquecemos, daqueles que estão próximos de nós, lá na nossa casa, na nossa família, o marido, a esposa, os filhos, os pais. Não devemos nos envergonhar, não devemos desprezar, mas devemos aprender a amar, a perdoar, a escutar, a suportar. Devemos aprender a ajudar, ajudar a todos a poderem crescer. As pessoas conhecidas e desconhecidas. Não podemos separar as pessoas. Ah, mas essa pessoa não pensa como eu. Essa pessoa tem uma ideia diferente da minha. Essa pessoa, por exemplo, na época de política, é de um partido diferente. Partido é parte. O cristianismo é o todo. O cristão que por causa de alguma coisa, ele cria preconceitos. O cristão que por causa de alguma coisa, ele vai criando acepção de pessoas. Ele não é cristão. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode ser dominado por preconceitos. O verdadeiro cristão, ele não pode deixar que a malícia entre na sua mente. Aquilo que eu dizia, lá quando morreu aquele ator da Globo. Logo depois da morte do ator da Globo, algumas pessoas começaram a postar na internet. O que é que o ator estava fazendo com a Camila Pitanga, lá naquela praia. Não se importaram com a dor da esposa. Não se importaram com a dor dos filhos. Não se importaram com nada. Simplesmente foram inventando uma história. Simplesmente por causa da maldade que existe no coração das pessoas. Quando a pessoa lança a maldade. Ela mostra quem ela é. Ela não se importa com o outro. Quem calunia o seu semelhante. Ou mesmo sendo verdade ou mentira. Mas quem fala justamente com aquele desejo de ódio, de destruir o seu semelhante. Revela aquilo de pior que existe no seu coração. Revela justamente aquilo que não tem a presença de Deus. Porque Deus não habita no coração dos maus, diz a Bíblia. Deus habita somente nos corações que sabem amar. Porque Deus é amor. Por isso, meus queridos. Enquanto existe tempo. É necessário a gente acordar. O rico não foi capaz. Morreu. E descobriu como a sua vida foi sem sentido. Vazia e infeliz. Lázaro foi para junto de Deus. O rico pede uma nova chance para alertar a sua família. E neste momento nos é dada uma lição estupenda e fundamental. Nós ouvimos aí em Lucas 16, 29. Eles lá tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Quem são Moisés e os profetas? É a palavra de Deus e a igreja. Quem são Moisés e os profetas? Deus nos deixou dois faróis. A sua palavra. E a igreja que é Jesus que continua no nosso meio. Então, quem deseja? Quem deseja saber para onde tem que ir? Quem deseja realmente ter o farol que ilumina? Para que o navio da sua vida não pegue os rochedos e afunde? Quem deseja esta luz que vem deste farol? Tem que ouvir o que Deus diz. Na sua palavra. E tem que se alimentar disto que foi deixado por Jesus Cristo. Veja, é muito importante a gente lembrar. Primeiro, quem fundou a igreja foi Jesus. Tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Depois, quem deu a regra daquilo que a igreja deveria fazer. Foi o próprio Jesus na quinta-feira santa, quando disse, fazei isto em memória de mim. E terceiro, a igreja foi inaugurada para o mundo, quando veio o Espírito Santo em Pentecostes. Portanto, nós vemos em toda esta sequência, existem lá os primeiros cristãos que diziam, que também ali na cruz, na cruz quando jorrou o sangue e a água, Deus testemunhou, aquilo que Ele queria para a nossa vida. Água que recorda o nosso batismo e o Espírito Santo que nos é dado. Sangue que aponta para a Eucaristia que nós devemos buscar e nos alimentar, para sermos fortes nestes caminhos da vida. A vida, meu querido e minha querida, e o modo como nós vivemos, é a preparação para a eternidade. Tudo o que tinha que ser feito, Deus já o fez. A nós cabe não tomar o lugar de Deus, mas deixá-lo agir em nosso coração. Se queremos ser dignos do corpo de Cristo, celebrado no altar e recebido na comunhão. Lembremos sempre que o mesmo Jesus que disse, isto é o meu corpo, Ele também disse em João 13,35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O que o mundo hoje está precisando ver de nós cristãos, não é somente que as nossas igrejas estão lotadas. Mas o que o mundo está precisando ver hoje, além de ver que muita gente está querendo seguir a Jesus. O mundo está precisando daquilo que o Papa Francisco disse, e eu tenho repetido várias vezes, na canonização de Madre Teresa de Calcutá. Nós precisamos fazer a revolução da ternura, no meio deste mundo triste, mal, no meio deste mundo, aonde as pessoas fabricam armas para guerras, no meio deste mundo, aonde se vende drogas para ganhar dinheiro, e drogas que destroem vidas, no meio deste mundo, aonde o álcool destrói a família, no meio deste mundo, no meio deste mundo de tanta violência, criminalidade, desonestidade, corrupção, no meio deste mundo de miséria, com tantas pessoas morrendo de fome, no meio deste mundo, aonde as pessoas passam como um trator em cima dos outros, nós que nos dizemos cristãos, temos que, primeiro nós pelo exemplo, e segundo, pela nossa ação, temos que colaborar na transformação do mundo. Nós temos que ser capazes também, de ter a coragem, de fazer a correção fraterna, para com aquelas pessoas que às vezes podem ser até da igreja, me desculpem, olhem para mim, porque às vezes até dentro da igreja, e o Papa Francisco fala isso constantemente, às vezes dentro da igreja, existem pessoas que, a única coisa que sabem fazer, é ficar fazendo intriga, falando mal do padre, falando mal de pessoas da igreja, e falando com interesse, falando com interesse, nós temos que ter a coragem, diz o Evangelho, de fazer a correção fraterna, e se esta pessoa, depois da correção fraterna, não aceita, a palavra de Deus, diz, afaste-se das pessoas que semeiam a divisão, amém? Primeiro nós temos que rezar, primeiro nós temos que agir, primeiro nós temos que fazer de tudo, para ajudar aquela pessoa, a tomar consciência, de que o cristão, não pode de modo algum, por palavras e atitudes, estar na igreja, e fazer o mal a algum cristão, e ninguém também pode fazer o mal, a quem não é cristão, amém? Isto é muito importante, Ah, mas Ele, eu não sei se eu uso, depois vão falar mal de mim, está sendo gravado, eu não posso falar, mas Ele, ocupa esse posto na igreja, o Papa disse, todo mundo é pecador, inclusive eu, todo mundo ficou escandalizado, quando o Papa falou isso, todo mundo é pecador, e todo mundo precisa, se for necessário, ser ajudado, a descobrir aonde está o seu erro, amém? Porquê? Porque se não, nós, estaremos cometendo o pecado da omissão, pelo falso respeito humano, nós cristãos, temos que ser capazes, de entender, somos chamados a ser fermento, somos chamados a ser luz, somos chamados, realmente, a fazer com que no meio do mundo, possa crescer, aquilo que é, o próprio Deus, amor, e porquê? Porque um dia, quando nós tivermos que nos apresentar, junto do Deus Todo-Poderoso, Deus não vai perguntar, quantos terços nós rezamos, Deus não vai perguntar, quantas missas nós participamos, Deus não vai perguntar, quantas vezes nós lemos a Bíblia, mas Deus vai perguntar, e não vai precisar nem perguntar, porque Ele já vai saber, qual foi a qualidade do amor, que tudo isso, o terço, a Bíblia, a missa, trouxeram para a nossa vida, amém? Isto é muito importante, não existe separação, entre aquilo que eu acredito, e aquilo que eu vivo, aquilo que eu vivo, vai dizer-se, aquilo que eu acredito, é verdadeiro, aquilo que eu faço ali no mundo, a maneira como eu trabalho, ajo, faço os negócios, trato as pessoas, vai dizer, se aquilo que eu acredito, é verdade, ah, mas eu preciso garantir o meu emprego, aí você é desonesto, é preferível você perder o emprego, do que ir para o inferno, por causa do teu emprego, certo ou errado? Certo. Ah, mas eu preciso desta amizade, é preferível você perder essa amizade, que talvez não queira mudar, e que vai te contaminar, do que você ir para o inferno, por causa dessa amizade, certo ou errado? Quem anda com laranja podre, pode se transformar em laranja podre, pode ou não pode? Uma laranja podre, numa caixa, se a gente não perceber, ela não pode fazer apodrecer as outras laranjas? Pode, ela faz apodrecer as outras laranjas, muitas vezes ela está lá embaixo, a gente não percebe, e ela faz apodrecer a todas as laranjas. Então, nós temos que pedir ao Deus Todo-Poderoso, esta grande graça, a graça de podermos realmente deixar, que o seu amor, que é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, seja realmente a inspiração, de tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós falamos, e tudo aquilo que nós fazemos. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, peça ao Deus Todo-Poderoso, a graça de poder viver, a palavra que nós acabamos de ouvir. Peça o auxílio do Espírito Santo, para que esta palavra seja para você uma palavra de vida, uma palavra de luz, uma palavra de fermento, de consolo, de força, de ânimo, de conversão. Creio em Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E este é o momento que somente é capaz de viver aquele que teve um encontro pessoal com Jesus, crê que a palavra de Deus é verdadeira, então entende que o meio que Deus escolheu, para que nós possamos ser seus parceiros, na pregação da palavra são dois, primeiro, o dízimo, aquele que realmente tem Jesus no coração, não tem dificuldade de dar o seu dízimo mensalmente, ninguém precisa falar nada, mas mensalmente apresenta o seu dízimo, e porquê? Porque lá no Antigo Testamento tem uma profecia, onde Deus diz através de um profeta, virá o dia, que a minha lei não será mais escrita em tábuas de pedra, mas no coração dos homens, e ninguém mais precisará ser instruído, porque a minha lei já estará gravada no coração. Isto significa, nós somos este povo, que Deus já escreveu a sua lei, em nosso coração, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. O primeiro meio, portanto, é o dízimo, que o jovem e o adulto apresentam com alegria todos os meses. E o segundo meio é a oferta. A oferta que nós damos, não como a esmola, como o resto, mas a oferta que nós damos de acordo com aquilo que as nossas mãos ganharam, abençoadas por Deus. Curve a sua cabeça e repita comigo. Pai querido, dai-me a graça, de apresentar com alegria, a minha oferta. Amém. Sentados, antes do canto, eu só gostaria de lembrar uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, ah, o padre está sempre gripado, eu não estou gripado, um alergista alguns anos atrás, depois de fazer um monte de testes em mim, no final, quando parecia que não dava para encontrar a solução, ele perguntou, o senhor mora aonde? Aí eu falei, em Itapecirica da Serra, ele falou, aí está a resposta. Aquela região é uma região muito úmida, aquela região é uma região que forma muito mofo, etc, etc, e é uma região propícia para desenvolver a alergia. Então, o que eu estou tendo, infelizmente, mas que já está passando, é uma crise que eu tenho todos os anos, de alergia, que eu ganhei, da cidade de vocês. Então, vamos cantar o canto do ofertório. O que de graça recebemos? O que de graça recebemos? A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. O que de graça recebemos? De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Oramos, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a benção, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Pai de misericórdia, e por vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se dêem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unido ao coro dos reconciliados, dizemos a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vosso e santo, e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice com o vinho em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. fazei isto em memória de mim. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo em um só corpo. lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja dispersa pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luiz Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha Dolores Ferreira, de José Alexandre, nas suas missas de sétimo dia e de todos estes nossos outros irmãos, por quem nós apresentamos estas intenções. Lembremos sempre, o número sete na Bíblia é o número da plenitude. O número sete indica aquilo que nós temos que viver, a plenitude da presença de Deus em nossa vida. E a plenitude da presença de Jesus entre nós é aquilo que hoje nós estamos aqui realizando, a Eucaristia. E de um modo muito forte, a Eucaristia que se celebra no domingo, ou sábado à noite, que já é domingo. E por quê? Porque o domingo é o dia da ressurreição. Aquele que celebra a missa de sétimo dia, tem que sempre lembrar que a homenagem que presta aquele que parte não termina com a missa de sétimo dia. Mas a homenagem, a homenagem que presta, ou o ato de fé que presta na missa de sétimo dia, mostrará realmente o seu valor, se depois em todos os domingos, porque todos os domingos são dias de ressurreição, que é o centro da nossa fé, porque nós cremos que aqueles que adormecem com Cristo, com Ele, ressuscitam para a vida eterna. Se nós cremos nisso, celebramos cada domingo com festa, e entendemos o que significa celebrar o domingo. Não é uma cerimônia religiosa, como se fosse uma ida ao shopping. Tanto faz se eu vou ou não vou. Porque é um lugar de compra. A missa, a igreja não é um shopping. Que a gente vai quando a gente precisa. Então tem alguma coisa que eu preciso fazer ali, então eu vou como se fosse um centro comercial. Ou como se fosse um posto de saúde para receber um carimbo na minha carteirinha de vacina. Não. A igreja é o lugar daqueles que realmente encontraram a Jesus Cristo. É o grande celeiro onde estão recolhidos aqueles que realmente se tornaram o bom fruto da plantação de Deus. Portanto, a igreja é aquilo que os primeiros cristãos chamavam quando as primeiras igrejas começaram a ser construídas. E eles diziam, primeiro, quem inspira a construção da igreja é Deus. E segundo, a igreja construída aqui na terra é um pedaço do céu para aqueles que querem já começar a saborear aquilo que um dia irão viver na eternidade. Por isso é muito importante a gente sempre ter presente isso. Não é uma superstição imaginar eu celebro a missa de sétimo dia e pronto, eu já cumpri. Não. A missa de sétimo dia é o sinal de que nós cremos na vitória de Jesus sobre a morte. E se nós cremos, continuamos a celebrar. porque aí nós mantemos viva viva realmente a certeza da ressurreição daquela pessoa que partiu. Amém? Depois também celebramos em ação de graças pela Romaria de Suzano que Deus possa abençoar a todos vocês. E também pedimos pela recuperação da saúde de Nivaldo V. Enfim, nós os pedimos tem de piedade de todos nós dai-nos participar da vida eterna com a doce Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora dos Prazeres com seu piedoso Esposo São José e com todos os apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho. Levante a sua mão toque nesta presença de Jesus por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa infinita misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo que dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém que a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz Felizes somos todos nós os convidados desta ceia de amor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor Senhor eu não sou digno de quem treze em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Somos convidados a participar do banquete da vida eterna aqueles que estão preparados para receber a Santa Eucaristia poderão formar as filas ao centro você que por algum motivo não está preparado para receber a comunhão poderá fazer a sua comunhão espiritual e você ainda que participa da Santa Missa através da internet também é convidado a fazer sua comunhão espiritual vamos com alegria e confiança a cantar canto da comunhão que bom te receber no meu coração te tocar ter-te em minhas mãos com carinho te acolher e contigo ser um só ter contigo uma perfeita comunhão corpo e sangue divino e pão milagre de amor ponte de vida ó meu Jesus Eucaristia eu te recebo em comunhão pois mesmo sei que eu mereça vem fazer morada no meu coração eu te adoro meu Jesus doce mistério no meu coração como um Deus tão grande soberano se faz pequeno um pedaço de pão ó meu Jesus Eucaristia eu te recebo eu te recebo em comunhão mas pequeno um pedaço de pão só por amor que bom te receber no meu coração te tocar ter-te em minhas mãos com carinho te acolher e contigo ser um só ter contigo uma perfeita comunhão corpo e sangue vinho e pão milagre de amor fonte de vida ó meu Jesus Eucaristia eu te recebo em comunhão pois mesmo sem que eu mereça vem fazer morada no meu coração eu te adoro meu Jesus doce mistério no meu coração como um Deus tão grande soberano se faz pequeno um pedaço de pão só por amor graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento então gostaríamos de lembrar aos pais que tem filhos já na idade podem sentar podem sentar aos pais que tem filhos na idade para a primeira comunhão nove anos para cima então no dia oito de outubro oito de outubro quatro horas da tarde no salão paroquial aqui na igreja estarão abertas as inscrições para a primeira comunhão as novas turmas da primeira comunhão quem precisa da benção de Deus levanta a mão quem está com a mão abaixada não precisa da benção então vou perguntar de novo quem precisa da benção de Deus Deus então então meus queridos vamos sempre lembrar vamos sempre lembrar de algo muito importante todos nós precisamos da benção de Deus amém certo ou errado então essa semana termina a quaresma de São Miguel quaresma de São Miguel são 40 dias de oração que começou lá com São Francisco de Assis que era muito devoto que era muito devoto de São Miguel e então a quaresma começou lá longe com São Francisco e são esses 40 dias que começam mais ou menos pode-se começar a partir do dia 15 de agosto até e termina antes do dia 29 que é o dia de São Miguel São Rafael e São Gabriel então quarta-feira que é véspera da festa de São Miguel São Rafael e São Gabriel então quarta-feira 8 horas da noite nós teremos a missa de cura e libertação de São Miguel para pedir a proteção contra todos os nossos inimigos espirituais e terrenos eu pediria todo mundo por gentileza o silêncio não conversem mesmo quem veio para outra coisa eu pediria a missa ainda não terminou por gentileza vamos fazer silêncio para que a gente possa entender os avisos por gentileza então eu lembraria que o exorcista Gabriel a morte padre Gabriel a morte que morreu essa semana com mais de 90 anos que foi exorcista oficial da diocese de Roma nomeado pelo papa João Paulo II ele dizia que muitas pessoas vivem como se o diabo não existisse e muitas pessoas tem medo do diabo porque não tem a Jesus Cristo e não buscam a sua proteção porque quem busca a Jesus e a sua proteção não tem medo porque se agarra a cruz de Jesus e se defende de todo o mal amém por isso quarta-feira nós vamos fazer esta missa de cura e libertação pedindo realmente ao Deus Todo-Poderoso a libertação de toda a contaminação das obras de magia e feitiçaria né então é lembrar que o Brasil dizia o padre Gabriel a morte é um dos países onde mais o diabo anda solta porque é um dos países mais cheios de superstições do mundo as pessoas consultam muito magia feitiçaria mortos e não sei mais o que não sei mais o que né hoje em dia a gente não pode dar muitos nomes senão as pessoas depois processam a gente né então mas nós temos que lembrar o catecismo da igreja católica é muito claro e lá no catecismo se dá os nomes né se dá claramente os nomes que as práticas de magia e feitiçaria não são dignas do nome de Deus e da sua glória amém por isso venha participar você que quer pedir para você para sua casa para os seus interesses a proteção de Deus você que talvez tenha ido a alguns destes lugares você que tem algum objeto que ganhou ou você mesmo consagrou e tem até medo né de tirar da sua casa pode trazer né pode trazer que quem tem Deus não tem que ter medo de nada amém então quarta-feira nós as oito horas vamos começar pontualmente né a missa de cura e libertação de São Miguel para pedir vamos fazer uma oração poderosa de exorcismo também começa oito horas porque tem a transmissão pela tv ultra farma canal 33 da antena parabólica e também entra pelas nossas redes sociais então oito horas da noite volta todo mundo quarta-feira nesta missa amém depois quem tem o terço levanta a mão quem tem o terço levanta a mão levanta a mão levanta a mão quem tem o terço então sábado que vem primeiro começa o mês do rosário mais do que nos outros meses vamos nos esforçar para participar do terço do primeiro sábado às três horas da tarde como Nossa Senhora pediu aos videntes de Fátima que o primeiro sábado fosse mais especial todos os sábados são dedicados a Nossa Senhora mas o primeiro sábado ela pediu que fosse mais dedicado ainda então sábado que vem três horas da tarde nós teremos o terço de Nossa Senhora primeiro sábado do mês e em todas as missas estaremos também renovando a benção dos terços então traga o seu terço também amém depois no próximo final de semana dia primeiro é dia de Santa Anastácia de quem? é dia de Santa Anastácia primeiro de outubro Santa quem? Santa Teresinha muito bem muito bem Santa Teresinha então ela prometeu passar o céu derramando pétalas de bênçãos sobre nós então daí vem o costume da benção da rosa o sinal de que nós queremos que a benção de Deus e o seu perfume entrem em nossa casa então no próximo final de semana no sábado 19 horas domingo 8 da manhã 10 da manhã e 18 e 30 nós estaremos dando a benção da rosa de Santa Teresinha e eu pediria que comprassem a rosa somente dentro da igreja porque a obra social que faz um trabalho com os pobres e o apostolado da oração estarão fazendo esse trabalho então você comprando a rosa né dentro da igreja você estará ajudando esse trabalho né difícil né duro da obra social né de em favor das pessoas que necessitam e também o trabalho do apostolado da oração então em todas as missas nós teremos esta benção da rosa no próximo final de semana amém depois terminada a missa aqui atrás tem a nossa livraria ali perto da sacristia tem alguma coisa lembre-se 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 quem não tem ainda o CD do Tony Allison sustenta o fogo novo CD ou o DVD pode adquirir ali na nossa livraria e também ali perto da sacristia as bíblias ave maria estão com 30% de desconto bíblia ave maria só as outras das outras editoras é o preço normal da ave maria 30% de 44,90 que custa essa fica por 31,40 então são 30% de desconto depois aquele livro que eu falei que tem a oração para fazer antes da missa em casa e depois aqui na igreja também é esse meu livro acenda a luz então eu fiz questão de colocar essa oração antiga que se fazia da oração antes da gente sair de casa e depois quando a gente chega na igreja e por fim quem ainda não tem o CD de pregação do louvor dos 30 anos do dia 11 de setembro manda o fogo do espírito a minha pregação e o testemunho do Tony Alisson como ele se libertou das drogas você tem aqui o CD de pregação e a última coisa se você ainda não tem porque não tem o meu mais recente livro socorro espiritual 40 remédios de Deus quem compra este livro acaba comprando mais para dar de presente porque este livro vai te ajudar muito 40 remédios de Deus para a nossa vida é o melhor laboratório que existe é o laboratório de Deus amém socorro espiritual 40 remédios de Deus que você encontra ali atrás ou também ali à frente e a última coisa quem se compromete a rezar um terço a hora que puder no dia que puder em favor da nossa paróquia pela renovação da nossa paróquia levanta a mão quem se compromete essa semana de rezar um terço um terço muito bem pode abaixar sua mão vamos rezar mesmo e a última coisa domingo que vem presta atenção domingo que vem é dia da eleição as pessoas o brasileiro tem muita mania de falar tudo está indo mal os políticos isso os políticos aquilo mas eu sempre pergunto quem é que votou neles fui eu? hã? é o povo que votou vocês estão reclamando naqueles que vocês votaram então aprendam a votar melhor é verdade certo ou errado se a gente é a gente vota antigamente tinha um aí que falava rouba mas faz mas se rouba não faz porque se ele está roubando ele não vai fazer amém? amém? as vezes tem político que fala assim os hospitais públicos estão funcionando aí ele fica doente você vai ver onde ele vai ele vai no cirio libanês ele vai no Einstein eu não sou contra eu acho que quem pode tem quem mesmo mas se o hospital público funciona tanto como ele diz por que ele não vai no hospital público? é mas é verdade a gente tinha que se perguntar isso por que ele não vai? se a gente for examinar todo esse pessoal que fala que saúde funciona educação funciona onde está o filho dele estudando? a melhor escola particular aonde ele vai se tratar? o melhor hospital particular não sou contra volto a dizer quem pode infelizmente tem que ir mas é por isso que nós temos que aprender a votar amém? é por isso que nós temos que lembrar que tem que parar de falar política é suja é isso é nessa conversa fiada que só ganham os picaretas nós temos que aprender a votar consciente a votar com a consciência e não por brincadeira nós temos que aprender a descobrir aquilo que o Papa Francisco falou ah tem alguns que dizem a política é suja e aí o Papa pegou e perguntou e eu o que é que faço para que ela não seja suja? quando eu voto eu tenho que escolher alguém examinando a vida dele né como ele é qual é o trabalho que ele tem como é a família dele né isto é muito importante por exemplo na próxima eleição de preferência vamos escolher a igreja por exemplo a nossa paróquia tem vários candidatos de vários partidos porque a igreja não pode ter né um partido isso é muito importante por isso vejam bem existem na nossa igreja aqui na nossa paróquia pessoas dos mais diferentes partidos partido é parte a igreja é que é o todo por isso que as pessoas de diferentes partidos podem participar da igreja o que não pode acontecer é nenhum candidato falar mal do outro candidato da igreja e se tiver um só candidato da igreja falando mal de outro candidato não votem amém porque esse lá não vai fazer nada escolham de preferência alguém que seja da igreja mas examinem realmente é da igreja frequenta a igreja lá ele vai agir em nome do bem comum não é eleger para defender a igreja católica não às vezes as pessoas elegem deputados em não sei mais o que de determinadas igrejas até da igreja católica alguns querem isso para defender as igrejas não não é para defender as igrejas se for feito alguma coisa errada contra a igreja tem que defender é claro mas a pessoa se elege para buscar o bem comum de todos então de preferência existem muitos candidatos na igreja examinem quem são esses candidatos examinem para que amanhã se um candidato da igreja ou dois forem eleitos a gente possa chamar para prestar contas do que ele está fazendo amém mas se ele não for da igreja só tiver o nome de católico mas não for da igreja a gente não vai poder chamar mas se ele frequentar realmente eu digo para vocês eu vou chamar essa pessoa e ele vai ter que prestar contas regularmente daquilo que ele está fazendo quais são os projetos que ele está fazendo em favor do nosso município amém por isso então domingo que vem domingo que vem votem com consciência votem buscando o melhor para a nossa cidade quem é da nossa cidade amém amém mesmo e não digam que eu estou fazendo política porque eu não estou fazendo lembrando que eu falei que existem diversos candidatos na nossa igreja de diversos partidos cabe a nós agora examinar pedir a Deus que nos ajude e a gente conseguir eleger um ou dois candidatos da igreja para que eles possam levar para lá aquilo que a gente acredita na busca do bem para todos amém muito bem vamos ficar de pé vamos ficar de pé e eu quero sempre lembrar às vezes as pessoas me criticam mas eu quero sempre lembrar que talvez a instituição na igreja aqui no nosso município que mais colaborou nos últimos anos para o bem do município foi a igreja católica seja a nossa paróquia e também outras paróquias através das obras sociais por exemplo no Jardim São Marcos no Jardim São Marcos se a gente não tivesse a obra social que eu corri atrás do dinheiro na Alemanha para construir eu que nos primeiros anos tive que lutar para conseguir manter aquilo lá com 150 crianças se não fosse isso 150 crianças não mas na minha época tinha 150 pare de discordar que na minha época tinha 150 né então na minha época eram 150 crianças que nós tínhamos e vejam como é importante né o trabalho que é feito que foi feito durante muitos anos com a obra do berço para as mães carentes a obra que agora é feita na nossa obra social aí com o bazar com que arrecada para a gente poder dar as cestas básicas remédios tal então é um trabalho social feito com consciência e aonde nós temos pessoas que procuram trabalhar pelo bem amém então às vezes quando algumas pessoas criticam a igreja a gente fica triste porque aí a gente vai examinar quem são as pessoas que criticam e são pessoas que só sabem falar né eu já fui atrás de umas 4 ou 5 pessoas que gostam muito de criticar aqui a nossa paróquia eu fui atrás para ver o que que essas pessoas já fizeram pela nossa cidade nada a única coisa que eles sabem fazer é usar a internet para falar mal criticar criticar a gente pode criticar mas nós temos que também aprender a arregaçar as mangas e sujar as mãos e trabalhar isto que é importante amém é teu é teu é teu esse momento de aturação não tenho nem palavras para me expressar o brilho dessa luz que vem do teu olhar encontro o meu abrigo o meu lugar e quando estamos juntos entre nós está passando em nosso meio a luz abençoar e tocas com ternura como a tua mão a cada um que abre o coração levante levante a água levante a água Deus maravilhoso Deus bendito abençoe santifica esta água para que seja água benta água exorcizada com o poder para trazer para aqueles que estão tristes fracos desanimados a coragem para se levantarem e recuperarem a esperança que esta água dê àqueles que estão atormentados pelas drogas pelo alcoolismo a libertação traga para aqueles que estão enfermos a saúde do corpo e afaste-se existir da vida daqueles que dela beberem e dos lugares aonde ela for aspergida toda a influência maligna em nome de Jesus amém beba um pouco desta água e levante a sua mão e levante a sua mão olhe para Jesus olhe para aquele que está olhando para você olhe para aquele que está neste momento de um modo maior do que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue ela dizia se eu tocar nem que for na veste de Jesus eu serei curada e Jesus sentiu que um poder havia saído dele neste momento este poder está saindo da presença de Jesus que está diante de nós neste momento Jesus está tocando em você pare de achar que você é a única pessoa que sofre pare de se diminuir de achar que você não pode não consegue deixe o Espírito Santo colocar em seu coração tudo é possível aquele que crê deixe neste momento Jesus te dar uma fé viva para que você possa começar realmente a colocar em prática a presença de Deus em você se tornando um católico cheio de coragem de entusiasmo deixa Jesus entrar em tuas tristezas medos para transformá-los em coragem deixa Jesus entrar em tuas mágoas rancores para transformar em perdão deixa Jesus queimar o ciúme a inveja a murmuração a malícia a mentira que o veneno do demônio talvez tenha colocado em teu coração sente Jesus percorrendo o teu corpo para abençoá-lo levanta as tuas mãos Jesus agora abençoa as tuas mãos que simbolizam o trabalho o negócio os teus rendimentos para que não falte alimento em tua casa recebe esta benção com a certeza que ele estará te acompanhando em todos os momentos desta nova semana olhe com fé porque de Jesus está fluindo a benção que você hoje está necessitando e procure sempre lembrar cristão sem o domingo não é cristão completo amém cristão que não participa dizia um santo da missa dominical diz Jesus não ressuscitou o domingo existe para a gente celebrar a vitória de Jesus Cristo amém Deus te abençoe os anjos te protejam e salve Maria minhas mãos se elevam minha voz lini para a gente amém me